Será que em Salvador, na noite desta terça-feira, que Grêmio e Bahia se encaram pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil? Aqui direto da Bahia, a gente vai falar sobre o ambiente do jogo e alguns pontos bem importantes desta terça-feira que dão confiança a jogadores e direção do Grêmio para o encontro de logo mais. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos do jogo de logo mais, nove da noite, entre Bahia e Grêmio, primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Uma expectativa enorme para este duelo, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Nós estamos aqui na beira da praia, eu vim aqui para este lugar um pouco mais especial, é uma orla, só para mostrar para vocês o ambiente, dá para dar uma visualizada aí, né? Tem bastante vento, é importante a gente deixar isso, aguinha de coco, aquela história toda, clima baiano para o jogo de logo mais. Antes, quero mandar um abraço para o Cris das Passagens, parceiro do canal do CCD, parceiro aqui do A Dupla, que tem ajudado a proporcionar a presença do A Dupla aqui em Salvador. Um beijo para o Cris, se você quiser garantir as suas férias com os melhores preços, Cris das Passagens, tá? Até 50% de desconto, vai lá no Instagram do cara, a gente vai deixar aqui o arroba, arroba Cris das Passagens. Se tu tiver uma promoção melhor, conversa com o Cris, mostra para ele que eu tenho certeza que ele vai dar um jeito, o cara é fera nas passagens, tá? Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre esse ambiente. Estou aqui na beira da praia, tá? Mas não é climinha de já ganhou, de passeio. Cara, o jogo de hoje, ele é um jogo muito tenso. Não é porque o Grêmio venceu o primeiro duelo que a direção ou os jogadores estão acreditando que o negócio vai ser muito mais fácil na noite desta terça-feira, não, tá? O que eu tenho percebido aqui em Salvador é um clima de muita concentração, em especial por parte da comissão técnica do Grêmio. Uma expectativa muito grande em relação à forma como o Bahia vai encarar o duelo e eu acho que esse é o principal ponto que eu preciso trazer. Nos últimos dias, no último diário, eu falei muito sobre o ambiente do Grêmio e deixei de lado o ambiente do Bahia. E esse ambiente do Bahia, ele é muito importante, tá? E eu explico. O Bahia vive uma crise enorme e isso é muito importante para o Grêmio. O técnico Renato Paiva, que é o homem da confiança da SAF, ele não nutre a confiança do torcedor do Bahia. E o torcedor do Bahia é um torcedor extremamente leal, fiel e um torcedor que enche estádio, tá? A média dos caras é 35 mil pessoas ali na Arena Fonte Nova. É um estádio que bota respeito, é um lugar bem legal de você acompanhar um jogo, sabe? O Bahia tem um lugar para mandar os seus jogos espetacular e o ambiente que o torcedor do Bahia cria é fantástico. Eu vi isso no último sábado, mas a confiança, ela tem ido por água abaixo. Tem ido por água abaixo pela falta de confiança do torcedor com o técnico Renato Paiva. Um treinador que muda o time de maneira questionável, no entendimento do torcedor do Bahia. E a crítica, e eu acompanhava aí nos últimos dias o que falam, né, os jornalistas aqui da região, coloca muito no treinador o momento de instabilidade do time. É verdade que o Grupo City, que comprou o Bahia, ainda não fez grandes investimentos. O Grupo City promete fazer as primeiras grandes contratações agora. Os astros do Bahia não vão jogar a Copa do Brasil. Biel e Tassiano estão fora do jogo da noite. Tassiano já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio, o Biel está machucado. E isso é algo que preocupa bastante. O principal jogador é o Cauli. Bom jogador, fez um grande jogo, um grande primeiro duelo contra o Grêmio, né, no sábado agora, nessa sequência de três jogos que Grêmio e Bahia farão. Mas, assim, não é suficiente. E esse ambiente, ele tem estado a favor do Grêmio. Hoje, a Arena Fonte Nova, ela vai receber os 30, 35 mil torcedores. Mas o ambiente de desconfiança é muito grande. Eu estava acompanhando aqui o jogo aberto da TV Bandeirantes, e os caras falavam o seguinte, que nunca tinham visto, pelo menos nos últimos anos, um clima tão instável junto ao torcedor, né, ao ambiente do Clube Bahia, quanto agora. E que o foco do Bahia precisa ser o Campeonato Brasileiro. A situação do Bahia no Brasileirão não é nada boa. E o técnico Renato Paiva, depois do jogo contra o Grêmio, chegou a falar que o Bahia precisa focar em não cair. Isso gerou uma revolta enorme entre torcedores, entre jornalistas, porque os caras tinham uma pretensão muito maior do que não ser rebaixado, né, na temporada de 2023. E a direção do Bahia, aparentemente, está comprando esse discurso. Eu não estou dizendo que o Bahia vai deixar de lado a Copa do Brasil, que vai jogar a não ganhar. Não, o Bahia deseja essa semifinal de competição ser um feito inédito, histórico, mas a grande preocupação, e isso eu posso garantir, isso eu posso afirmar com base em tudo que eu tenho visto aqui, a grande preocupação do Bahia está em manter o clube vivo e forte na disputa do Campeonato Brasileiro. A gente não sabe até quando o Bahia vai conseguir fazer o esforço para jogar uma Copa do Brasil, sabendo que está na parte de baixo da tabela. Mas o que a gente pode garantir é que o foco dos caras, o foco do Bahia está no Brasileirão, sem dúvida nenhuma. Está vindo aqui, caminhando bem devagarinho o torcedor do Bahia, as camisas vão aparecendo, o dia promete ser bastante agitado. Repito, cerca de 35 mil torcedores são esperados. E aí, mestre, Bahia hoje, Bahia contra o Grêmio, o que tu acha? Hoje o Bahia dá 2x0. Bahia 2x0, está confiante? Estou. O Bahia perdeu sábado, mas não era para perder não, mas o Bahia dá 2x0 no Grêmio hoje. Valeu, bom jogo aí, boa sorte. Está aí, o torcedor do Bahia, esse aqui está confiante, mas o relato do clima, do ambiente, não é dessa confiança não. A gente está aqui acompanhando e o estádio promete apoiar, empurrar o Bahia, é a característica deles, mas assim, o Bahia me parece estar com a cabeça no Brasileirão e para os jornalistas aqui também, a necessidade é essa. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê, tchau, tchau.